Tá ligado? Me faz outra parada. Espetindo o Cariota, tamo junto. É nóis. Vamos pra cá, Dediato e Aline. Round 1, fight. Round 2, fight. Round 2, fight. Round 2, fight. Round 3, fight. Onde você não vai passar? Não, não, não. Vocês falam que eu tava até me afim. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Escreve a onda da pedina, como eu amo, essa pedina grita em pé. Rope! Rope! Não, 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 não. Essa profissionalidade é o seu Óbvio, 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 óbvio Vou te matar, será que você viu? Meu tiro é de rimas, nunca vai ser de fuzil Hoje eu te quebro porque a galera pediu A Lini tá matando, cê não é o melhor do Brasil E nem você, porque hoje é o dia que cê vai morrer Eu vim pra botar uma guerra, eu não vim pra te entreter É isso que eu faço, mano, sabe que eu tô nessa linha Única mina nessa fase, eu levo essa folhinha É isso que eu faço, cê sabe que isso é coerência Eu como colher, eu provo que eu sou resistência Isso que eu faço é porque eu faço minha viagem Eu ganho de você e tu me faz um tatuagem É isso que eu quero, cê tá ligado, pode pá É hoje o Dede a você que vai me patrocinar Só que hoje eu te manco, cê sabe que a Lini está a cara Vai ser roxa quando a tatuagem que eu tô na tua cara É amigo, eu faço rap e você tá em perigo Cê sabe que agora eu mando na improvisação Hoje é mais um túmigo aqui na Batalha do Museu A lua tá bonita e a sua cara não Vai dar e ficar mais meia ainda Cê tá ligado porque o rap e a Lini é linda É linda mas não de beleza e sim da minha poesia Porque desde sempre lá em Planaltina a Lini é cria E basta em 3 A 2 A 1 Vou encaixar esse beat pra esculachar ali O que vocês vão presenciar vai ser um crime Porque é muito bom ver um museu cheirinho Você é muito braba mostrando as roupas da Cheirinho Porque rima cê não tem, rima boa cê não faz Vou mostrar aqui pra você que o The Jack é sagaz Não sou o melhor do Brasil, seus versos são os piores Não sou o melhor não, mas eu inspirei Foi os melhores desse jeito Fazendo história, na trajetória Porque sempre foi assim, dias de lutas e de glória HIP, HOP, ICRP Você quer uma tatuagem? Não paga não pra tu ver Eu uso um raciocínio, ali não é assim Só visite patrocínio Então por favor, explica pra essa menina Cê tem que mostrar beleza Mas é beleza nas rimas Só pra chegar, acabando com o teu chinisco Tá do roxa não Só trabalho com realismo Não faço colorido Meu rap que é real Cê sabe eu faço indo Desde a época do Val 2010, comecei lá no calango Cê sabe eu sou pesado Igual o orando tango Cê quer bater deixando a cara roxa E tu é batalha de ideia Não é violência trouxa Tá vacilando? Olha só a mina Quer chegar me atacando Falando que vai bater Eu te bato com as palavras Cê quer uma aula pra aprender? Então grava Tira o celular e aponta pra mim Fica em casa olhando Ah, então era assim E era assim Que fazia o freestyle Sabe eu tenho que prestar atenção nos detalhes Porque você não percebou Você tem que ser útil Se houvesse até aqui Infelizmente foi fútil Fala do meu patrocínio Você é um MC ruim Lembro das antigas Que minha mãe deixava de comprar roupa Pra ela pra poder comprar pra mim Isso é orgulho Esse é o bagulho Cê tá ligado que eu rimou até amanhã Esse é o meu trampo Você não desmerece Eu dou glória a Deus Que eu trampo com o Instagram Isso é o meu corre E cê pode honrar Tá ligado mesmo Que você já percebeu Você atacou Foi um apóstolo Quer dizer Eu não aposta Eu esperava muito mais De um monstro do museu Aê Cê tá ligado Na mano Que eu chego pra você E mando mano Aqui nessa estrada Cê é muito ruim Se for você puxa o terceiro Só porque nesse round ali Lhe deu uma travada É roupa da Shein Sabe que eu mostro Que eu te espanco aqui Proxa Cê tá falando isso Só tá me dando ao dinheiro Caso dê Cê compra lá O cupom LNMC Aê Cê não tá ligado Sabe que agora Eu faço o seu roeta Quer falar de rap Até de Instagram Mas é esse dinheiro Que foi comida na minha mesa Quem quer terceiro round Far barulho aí Virados em 3, 2, 1 Terceiro round DJ Big É bate e volta Meu mano É bate e volta É bate e volta Por gentileza É bate e volta Vamos pra cima Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Sabota de Rarião É o retofante Que o que vocês querem ver Sanje Liberatura Nessa arma É poetas Não traficam Que o que vocês querem ver Sanje E vem no o O, o, o A pele, caralho Seu caralho Seu caralho Seu caralho Go, 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 go Lá Hoje eu mostro Não é mano Que agora Sua casa cai Late, 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 late Late agora Que eu tô passando Hoje eu tenho até meu orgulho Mas pra você é claro Que eu não vou pagar Cê é iniciante Eu mostro nesse instante Tá ligado Que eu quebro sua cara Mas nem não é na tatuagem É na rima Que se escancara Eu posso mandar Nesse vídeo Cê sabe Né mano Que aqui nesse bar Hoje o terceiro É só os confere Porque cê não se garante No ataque Ela clama Mas só vacilando Então ela vai tomar O esporro Late, late O meu estilo é cachorro O meu estilo é cachorro E aqui eu quero é mais Referência cabulosa Admirem racionais Tranquilão Demorou Fazendo aqui um som Din din don O rap é o som Os moleque tem o dom Tem talento Começou Fraca Por isso morre Eu sou iniciante É mais de 10 anos De cloro E os meus são nove Sabe mesmo que no freestyle Você já corre Cê cachorro Cê é pinte Na improvisação Cê cachorro pequeno Carabelo é o magrão Demorou Você sabe que eu tô rimando Aqui eu sou tipo pitbull E eu vou abocanhando DJ improvisando Represento o gueto Pé de lata Eu pra torcindo Que esses mil contos Pagam meus boletos Paga seu boleto Na improvisação Mil vai mais Comprir quinhentos Eu pago o seu caixão Você fala de patrocínio Nessa batalha Pode sorrir Olha na cara Que agora cê deu falha Demorou 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 e aqui Vou chegar em acachar Tá ligado que essa mina Ela quer me afrontar Até o caixão Ela quer comprar Quer o patrocínio E tá tudo Não quer pagar Com certeza Sabe na mano Que agora eu chego do rap Eu sou filha Porque eu ando Trabalho na batalha Eu tô te matando Miovo sua família Eu vou pagar o caixão Cê tá ligado Que aqui já conhece Paga o caixão E paga o seu enterro Porque sofre isso A sua família Que não merece Não merece E gaguejar Numa semifinal Na quarta Eu vou aqui Tipo um guerreiro De Esparta Agora eu vou chegar Aqui que eu também Sou teu fã Ela precisa de dinheiro Curti ela E segue lá no Instagram É indo pra batalha Isso é batalha do museu Isso é batalha do museu Quem acha que o detalhe Foi superior à família Barulho vai pra cima Diferentemente Quem acha que foi a Aline Barulho e mão pra cima Vamos lá Vamos lá Aline Dedear Pra facilitar nossa vida Quem acha que foi o Dedear Apenas uma mão pra cima Uma mão pra cima Por favor Apenas uma Aline Olhem também por favor Dá uma olhada por favor Uma mão pro Dedear Beleza Beleza galera Pode abaixar Quem acha que a Aline Foi superior Uma mão Vou no jurado direto Vou no jurado direto Jurados em 3, 2, 1 Dedear Tá na próxima fase Muito barulho pro Dedear 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 Deixa eu dar salve Pra não atrapalhar a batalha Satisfação demais Estar aqui de volta Mano Tá ligado Tendo uma cota Que eu colava aqui no museu Eu fui pra fora Voltei pra cá E agora eu tô aqui de novo Então é muita honra Pisar nesse solo aqui novamente Mano Representando também as mina Eu e Galeno Veio isso Só duas mina na chave Tá ligado É muita honra Tá ligado E eu só quero falar Que eu tô de volta Nas batalhas do DF Vou rodar geral aí E agosto tem som Quero dizer uma regra